Neste ano de 2020, além das eleições municipais que irão acontecer aqui em Rolim de Moura, vai também ser realizado as eleições do Sintero. Vai ser escolhido novamente um diretor que vai comandar, que vai ficar à frente da instituição por três anos. A gente vai conversar com a Eleneta Almeida, que é atual diretora, que vai explicar como que vai acontecer as eleições neste ano de 2020, ano de pandemia, como que vai ser, onde as urnas vão ficar e quais são os municípios que o Sintero abrange. Nós estamos agora em período de eleição do Sintero, essa eleição acontece a cada três anos. Nós estamos então agora em eleição, seguindo todos os protocolos da pandemia, toda aquela questão que o TSE colocou para as eleições de vereadores e prefeitos, nós também seguimos todas elas, porque a nossa campanha é registrada também. É como se fosse uma eleição para candidato a vereadores. As eleições neste ano de 2020 serão no dia 5 de novembro e, de acordo com a direção, com a diretoria do Sintero, será apenas com urnas fixas. Teremos urnas fixas, não teremos urnas itinerantes, como nos anos anteriores aconteceram. Nós teremos uma urna fixa na sede do Sintero e também em algumas escolas. Aqui em Rolim de Moura ficou a escola Tancredo de Almeida Neves, a escola Rabelo, Cândido Portinari, a escola Carlos Drummond de Andrade e a escola Priscila. Nós tentamos organizar de forma que o servidor que está em casa agora em home office consiga chegar mais próximo para fazer a sua votação. A votação nas escolas será durante o dia e aqui a urna fixa do Sintero ficará até as 22 horas da noite. Isso seguirá em toda a nossa regional. A regional de Rolim de Moura atende o município e também outras cidades vizinhas. A nossa regional é composta por Rolim de Moura, Nova Estrela, Santa Luzia, Alto Alegre, Alto Floresta, Migrantinópolis, Novo Horizonte, Jardinópolis, Castanheiras e Nova Brasilândia. Então, seguirá esse protocolo em todas as cidades do nosso município e distritos. Para concorrer, tem apenas duas chapas inscritas. A chapa 1 é encabeçada pela professora Helenita e a chapa 2 é encabeçada pela professora Luzini. E nós estamos, então, seguindo todos os protocolos. A nossa eleição é uma eleição diferente. Não é aquela eleição onde vai decidir quem é bom ou ruim. Ao contrário, nós vamos decidir apenas quem vai comandar o Sintero daqui para frente, por mais três anos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.